Olá pessoal, tem cuidado dessa casa, o pessoal foi embora, deixaram aí essa casinha, olha essa cama, chamada cama de campanha, dormi muito na bichinha dessa, olha o fogão centralizado no meio da cozinha, o fogão centralizado no meio da cozinha, os armários embutidos, como é, cavado na parede, olha a ignorância dessa telha, olha isso, olha essa telha, deve pesar mais ou menos 3,5, 4 quilos, ali era o armário, aqui não sei o que seria, dei uma mesa, bem criativo o pessoal daqui, olha, eles fazem vazio, os móveis de, provavelmente aqui onde eu colocaria o pote, olha, onde o pote, colocaria o pote, olha o fogão, o que mais enchei o avocado foi o fogão centralizado, pintadinho, coisa moderna no tempo, é, eu gosto de esporar essas casas antigas, gosto mesmo de esporar, essas casas antigas, são ruínas, me encantam, fico encantado com essas ruínas, olha isso, quanta história tem aqui, olha isso, a canga de boi, perfeita ainda, perfeita, perfeita, a canga de boi está perfeita, ainda dá para amassar um boi, chega a estar lisa de, chega a estar lisa de, de ser usado nos bois, eles faziam as casas, olha esse chicote pessoal, olha isso, olha esse material, olha, que antiguidade, isso deve ser muito antigo, foram embora e nunca mais voltaram, voltaram sim, mas para fazer outra, outra casa, moderna, olha aqui, o quadro acabou na parede, olha o bizarco, provavelmente dos meninos, não, está com cara de que é, bizarco de dar comida aos animais, olha, com esse aqui, olha, olha essa rachadura, então, maribondos, aqui tem também maribondos, olha a rachadura, tiraram todo o telhado, acho que para aproveitar a madeira, olha, mais uma canga de boi aqui, agora essa aqui está em péssimo estado, essa aqui está um pouco destaurada, não serve mais não, a madeira, o cupim, se apoderou dela aqui, olha, comeu toda a madeira, o cupim, tem isso aqui, como eu sei o que seria, provavelmente uma bomba de pulverização, isso aqui, olha, provavelmente uma bomba de pulverização, e estamos aí, na minha aventura de hoje, caçando em busca de cobras, para mostrar ao pessoal, eu encontrei isso, essa casa antiga aqui, abandonada, com muita história para contar, quantas vezes, não sentaram aqui, olha, nesse banquinho aqui da porta, olha, as portas de antigamente, de cada lado tem um banquinho, é só sentar, fico fascinado, quando eu vejo uma antiguidade assim, uma casa antiga, olha isso, está vendo, as telhas, não servem para nada, só para cobrir um chiqueiro, esse mês vai para a história, as portas, e aí, tem um quarto aqui, linda, muita abelha aqui, olha isso, quer ser batizado, passe alto aqui nessas abelhas, elas vão me contemplar com essa bela ferroada, e é isso aí, olha, janelinha, cuidar a visão lá para fora, e está aí, valeu!